Cabeça Branca De copo na mão, biquíni, fio dental Postando foto na sua rede social Cheia de pose, de patroa, ela é da zona Quem vê de longe, pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca Acha banque banca, é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amiga, o coroa nunca aparece Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca Acha banque banca, é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amiga, o coroa nunca aparece Sucesso! Balmir Passa! Cabeça Branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana, ele pega as novinhas E patrocina um churascão em alto mar E a mulherada de copo na mão, biquíni, fio dental Postando foto na sua rede social Cheia de pose, de patroa, ela é da zona Quem vê de longe, pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca Acha banque banca, é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amiga, o coroa nunca aparece Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca Acha banque banca, é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amiga, o coroa nunca aparece Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca Acha banque banca, é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amiga, o coroa nunca aparece Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca Acha banque banca, é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amiga, o coroa nunca aparece Acha banque banca, é o Cabeçabranca Acha banque banca, é o Cabeça handle Acha bạn, é o Cabeça branca Acha banque banca, é o doce